Música E o pessoal que está nos assistindo, logicamente o mineiro adora cachoeiras, que tem algumas aqui também. Sim, o distrito conta com algumas cachoeiras muito próximas, cachoeiras bastante agradáveis, com quedas altas, com poços para nadar. E infelizmente a gente está nessa loucura aqui, rapaz, dessa pandemia e espero que na hora que isso tudo passar, todo mundo venha aqui passear com a gente. É lógico, e a gente sempre pede nos programas que antes de você viajar, dê uma olhada, principalmente no Instagram, no site das prefeituras que a gente visita, para ver como é que está a cidade, para você não perder a viagem, porque é uma questão muito localizada, tem cidade que está mais aberta, a cidade está mais fechada e a gente precisa respeitar isso, porque o que eu prego, Ícaro, é o turismo com responsabilidade. De quem vai e de quem recebe, porque acho que é um grande momento da gente ter ainda mais cuidado com os outros. E está na hora da gente aprender isso, que aí a gente leva para as outras relações econômicas. É, e a gente falando da natureza, por exemplo, a gente não pode esquecer que nós estamos inseridos nessa natureza. E quando a gente cuida do próximo, quando a gente cuida do outro, a gente também está cuidando do nosso meio ambiente, vamos colocar assim, e isso é importante. Então é isso, Ícaro, aqui então você garante, pela sua especialidade de geógrafo, que tem uma natureza privilegiada e que a gente precisa proteger. Com certeza, precisamos proteger a natureza de São Gonçalo do Bação e da nossa região, com responsabilidade, trazendo também a possibilidade das futuras gerações de se valer de tudo isso que a gente tem aqui. É isso aí, gente. A aviação Cipó mostrando o que tem de melhor em Minas Gerais. E você, quando vier, proteja, não deixe nada por aqui, só leve lembranças e cuide do nosso meio ambiente. Quer comprar feijão de primeira qualidade e mais 10 mil itens também com preços excelentes? É só vir ao Marte Minas, que agora está inaugurando uma loja em Monte Carmelo. É isso mesmo, gente. No dia 13 de maio, a partir das 8 horas, uma quinta-feira, estaremos em Monte Carmelo, para inaugurar mais uma loja do Marte Minas, que vai atender toda a região. Então, você que é daí da cidade, não perca essa chance, porque a semana de lançamento tem promoções excepcionais. E eu estarei presente gravando um programa Aviação Cipó, que o Marte Minas preparou com todo carinho para vocês. Então, vamos comprar bem e barato também em Monte Carmelo com o Marte Minas. Vamos embora? E a gente continua aqui em São Gonçalo do Bação, debaixo de uma árvore abençoada, para fazermos a receita de hoje, um giló crocante aqui da região, mas que esse chefe fantástico vai fazer para a gente. E como é que estão as coisas? Como é que está a cozinha vitrine? Aquele trabalhinho que você faz? Toledo, apesar da pandemia, nós vamos nos reinventando com o trabalho da cozinha vitrine. E como nós somos uma empresa versátil e que estamos sempre nesse processo de transformação, hoje a gente vem aí respeitando todos os protocolos da Covid para que a gente possa trabalhar. E continua com cursos, com consultorias? Sim, as consultorias hoje é o nosso principal produto, que a gente consegue trabalhar por umas questões remotas. Então, a gente consegue fazer um excelente trabalho com os distanciamentos corretos e esperando esse momento passar com as vacinas chegando, para a gente voltar a estar perto do público, estar tete a tete, esse contato próximo que a gente gosta, né? Ei, Felipe, era bom demais quando tinha aviação gastronômica aqui em Tabirito. A gente podia abraçar todo mundo, tirar uma foto abraçada. 25 pessoas numa mesa desse tamanho aqui, ô tempo bom. É verdade. Agora vamos fazer a receita? Bora lá. Então começa aí que eu quero ver como é que faz esse giló. Maravilha. Então, a primeira coisa, eu vou dar uma dica legal, que é a gente cortar a bundinha do giló para você ter uma firmeza no corte e cortar ele nesse sentido, ó. Na espessura que você gostar. O giló está preparado, e agora? Muito bem. Depois que a gente picou o giló aqui, Toledo, eu quero dar uma dica para o pessoal, que é o seguinte. Eu vou dar uma temperada nesse processo de empanar. Então, aqui nós temos a farinha de trigo e eu vou adicionar essa farinha de trigo sal, ok? E vou adicionar a essa farinha de trigo ervas desidratadas. E nós vamos misturar isso aqui, a qual vai ser a nossa primeira empanada. A gente vai passar o giló primeiramente aqui nessa mistura seca. Vou aqui fazer essa mistura que vai trazer uma crocância especial para essa preparação, que é uma farinha torrada, uma farinha de mandioca torrada. No caso, essa aqui está torrada e já temperada também. E nós estamos aqui misturando ela com o queijo parmesão que nós ralamos. Lembrando que você já pegou os seis ovos e bateu também, né? Legal, exatamente. Nós vamos aqui, vou usar o garfo para facilitar e a gente brear menos a mão. Mas eu vou, ó. Passamos ele aqui na farinha de trigo. Eu posso jogar todas aqui, inclusive para facilitar. Ah, já pode pôr todos os gilóis. Posso, posso colocar todos os gilóis aqui. Na realidade, fica até um ou outro para trás depois, assim. Sabe, a gente vai catando, porque é tão gostoso que você vai catando. Mas, ó, passei na farinha, ok? Venho aqui nos ovos que estão batidos. Dei uma misturadinha nele e, ó, de novo, vou empanar ele. E aí a gente usa as mãos que já estão devidamente higienizadas para a gente empanar esse gilóis. Quero aumentar a crocância dele. Olha essa dica que é o que nós vamos fazer aqui. Passo duas vezes nos ovos. Então, passo uma empanada na farinha de trigo temperada. Passo no ovo. Passei aqui na nossa mesclagem de farofinha temperada com o queijo. E pronto, está empanado. Está pronto para fritar. Vamos repetir esse processo com todos os gilós e, na sequência, a gente vai fritá-los. Agora, enquanto você faz isso aí, nós não estamos dirigindo mesmo. Vou tentar comprar uma cerveja ali, tá bom? Será? Vai fazendo aí, vai fritando. Combinado. Que eu volto para experimentar. Eu cuido do tiragosto para nós. A tarde caiu, a noite chegou e o giló ficou pronto, Felipe. Aí está. Um giló crocante. Ó, mas ficou bom demais. Tradição aqui de São Gonçalo do Bação, que eu vou experimentar agora e ver se você fez do mesmo livro daqui, hein? Ó, vamos lá. Você nunca me decepcionou, não. Não vai ser hoje, né? Espero que o meu giló esteja delicioso. Vai estar. E se você perdeu alguma parte da receita ou do programa, é fácil recuperar. No meu canal do YouTube, Viajando com Toledo, nós temos quase mil vídeos de viagens, de receitas, do programa, tudo que você precisa para conhecer Minas e o Brasil. No Viajando com Toledo, também no Instagram e no Facebook. Tem também as redes sociais da Viação Cipó que aparecem aqui na sua tela e o site da TV Alterosa, link Viação Cipó, onde você procurar e estaremos lá te esperando. Agora, Felipe, o grande momento. E você fez um molhinho aqui, o que foi isso? Bom, esse molhinho aí foi uma inspiração, porque aqui a gente faz o coma bem com o que se tem e aí a gente encontrou uma azeitona verdinha, deliciosa, uma maionese. E o que eu fiz foi picar ela bem pequenininha, bem fininha, misturar com essa maionese para a gente acompanhar esse giló aí. Muito bom, gente. E vocês estão vendo aí a gente trabalhando, levando leveza e poesia até vocês com a Viação Cipó. E eu, como sempre digo, com todo o respeito a esse momento que estamos vivendo e com muita segurança. O Felipe Leroy fez o teste antes da gravação, estava zerado, saúde total. Estamos ok em dia. Graças a Deus. É isso aí, a Viação Cipó continua viajando. Para levar beleza, para levar poesia, no meio de tanta notícia ruim, a gente precisa ter momentos como esse. Agora, o grande momento. Vamos saber se Felipe Leroy fez o giló do nível aqui de São Gonçalo do Bassão. Espero que sim, hein? Muito bom. Eu já comi o giló da Marilene. Já comi o giló de outros lugares aqui, de outras pessoas que fazem aqui em São Gonçalo do Bassão. Agora o seu ficou bom demais também, porque como você empanou duas vezes, ele ficou mais suculento, mais crocante e ficou uma delícia. Então é interessante mesmo, porque ele cozinhou, deixou úmido por dentro, mas extremamente crocante do lado de fora. Realmente muito gostoso, muito agradável a sensação. Você pode fazer aí na sua casa, mas se quiser sentir o gosto do giló verdadeiro de São Gonçalo do Bassão, vem aqui e tem o bar da Marilene, que você vai experimentá-lo com todo o sabor do mundo. E na Cozinha Vitrine, cursos, consultorias, tudo de bom que você precisa na culinária mineira, na gastronomia com o Felipe Leroy. É isso? Muito obrigado, maravilha, é isso aí, para poder somar, colaborar, porque esse programa já traz um tanto da culinária mineira, compartilhando com todo mundo essas belezuras que a gente tem e eu estou aqui humildemente para a gente multiplicar e levar para você todos esses sabores que Minas pode te entregar. É isso aí, muito obrigado Felipe, topou fazer a receita aqui debaixo de uma árvore, escureceu, mas a gente está feliz porque conseguiu. Muito obrigado, servido! Eu queria aproveitar o dia de hoje para desejar muita paz e felicidade a todas as mães de Minas, do Brasil e do mundo. Vocês foram responsáveis pelas nossas vidas, pela nossa formação e pelas pessoas que somos. Eu lidei com mulheres com mães fantásticas, como a Dona Heloísa, minha mãe que faleceu há algum tempo, mas que me ensinou muito, principalmente generosidade. Também tenho a honra de ter a Silvia ao meu lado, mãe de três meninos que nunca me deram trabalho pela competência e pelo amor que a Silvia passa para eles. E ainda a minha sogra, que agora virou minha segunda mãe. Por isso, vamos aproveitar o dia de hoje, refletir, valorizar essas mulheres, sabendo que a cada dia devemos amá-las e respeitá-las ainda mais. O Dia das Mães, para nós, será sempre muito especial. O Dia das Mães, para nós, será sempre muito especial. Legenda Adriana Zanotto